Música 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 Ei, esse é bem Se você vai dar um desperdício O que eu vou achar Mas a nossa é o mesmo fez Para disparar Música Que é o caso de Jardim Música 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 Brasil, agora que é o homem que vive em mim Hoje na vida, neste sozinho Quanto que há de vir o seu princípio E aí Pai Lula, né Pai Lula, né Pai Lula Assim, a senhora dos últimos anos Que é a senhora, como a senhora do teu lado Eu te digo, mas tudo que acontece A minha feira com o meu destino O amor pode estar e funcionar 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 O que é isso? O que é isso?